Maravilha! 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 Tem que ter reserva, uma garça aí por aí Agora está pro círculo ao cobre ar Por novo chamar Mas por mês, a boneca soará E a meia-noite, ouviu-se o calor Aí vem o doido E as noivas lyczas disseram lá pro dense Daí-nos o vosso azeite Porque o nosso se acabou E as coisas que o Deus disseram Não, vai e nos falte A nós e a nós Vá antes e contraio para nós E pra entrar nas bolas Tem que ser lavado Tem que ser revido, ser purificado E pra entrar nas bolas Tem que ter as vezes Só os monandeses, claro como são E pra entrar nas bolas Tem que ficar na festa Tem que vigiar, não pode vacilar A qualquer hora O doido vai te amar E pra entrar no reino Tem que ser revido, não vai ser sedoso Tem que ter as vezes E pra entrar no reino Tem que ter vindo Tem que ter o brilho, não vai ser o santo E pra entrar no reino Tem que ser salvo Aleluia E pra entrar nas bolas Tem que ser lavado Tem que ser revido, ser purificado E pra entrar nas bolas Tem que ter as vezes Só os monandeses, só os monandeses Tem que ser revido, não vai ser o santo E pra entrar nas bolas Tem que ser revido, não vai ser o santo Tem que vigiar, só pode vacilar A qualquer hora O doido vai te amar E pra entrar nas bolas E pra entrar no reino Tem que ser revido, não vai ser o santo E pra entrar no reino Tem que ter vindo, tem que ter o brilho, não vai ser o santo E pra entrar no reino Tem que ser o santo Santifique, 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 santifique E não parei buscar a santificação Santifique, 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 santifique É verdade, Deus está chegando hoje no dia No arrebatamento